RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, vamos realizar uma introdução ao cálculo integral. Repare que eu tenho uma curva aqui que representa y igual a f . Observando essa curva, existe um problema clássico que os matemáticos enfrentam há muito tempo. Como encontramos a área abaixo da curva? Talvez apenas abaixo da curva e acima do eixo x e entre dois limites, entre x igual a a e x igual a b. Vamos desenhar esses dois limites aqui. Esse é o nosso limite esquerdo e esse é o nosso limite direito. E queremos pensar sobre essa área bem aqui. Bem, sem cálculo, como você faria a melhor aproximação possível para essa área? Olha, você pode dividir essa seção em vários pedacinhos Δx, que vão de a a b. Essas seções podem ser iguais ou não, mas só para a gente visualizar isso aqui legal, vamos dizer que eu vou desenhar essas seções aproximadamente iguais. Então, essa daqui vai ser a nossa primeira seção, essa vai ser a segunda, essa vai ser a terceira, essa a quarta, essa a quinta, e aí temos nossa sexta seção bem aqui. Vamos dar nomes a essas seções? Esse Δx aqui nós vamos chamar de Δx₁, esse de Δx₂, esse aqui será Δx₃. Aí vamos fazer isso ao longo de todo o nosso caminho até Δxₙ. Olha, eu vou tentar ser generalista aqui. Então, o que podemos fazer é tentar resumir a área dos retângulos que nós definimos aqui, beleza? Em relação à altura, podemos fazer com base no valor da função no limite direito. Não precisa ser assim, pode ser o valor da função em qualquer lugar ao longo desse Δx, mas essa é uma solução. Não vamos nos aprofundar muito nisso aqui agora, a gente vai fazer isso em vídeos futuros. Agora, temos uma aproximação onde poderíamos dizer, olha, a área de cada um desses retângulos vai ser f , onde talvez x₁ seja o limite direito, do jeito que eu desenhei, vezes Δx₁. Então, isso é cada um desses retângulos. Aí podemos somá-los, então eu vou fazer um somatório aqui. Isso nos daria uma aproximação para a área, mas como usamos um número finito, podemos melhorar isso tornando Δx menor. Aí, com isso, teremos mais retângulos. Assim, nós vamos fazer o somatório de i igual a 1 até chegar a n. Mas uma coisa legal é que se a gente diminuir o Δx, ele vai ficar cada vez mais e mais fino. E aí, com isso, o n vai ficar cada vez maior. Assim, à medida que o Δx fica infinitesimalmente pequeno, n vai se aproximar do infinito. Provavelmente, você está sentindo algo agora, não é? Isso está com cara de limite, certo? Sendo assim, podemos dizer que temos um limite de n tendendo ao infinito, ou limite de Δx tornando-se muito, muito, muito pequeno. e essa noção de obter melhores aproximações tomando limite com n se aproximando do infinito é a ideia central do cálculo integral. Isso é chamado de cálculo integral porque a operação central que usamos foi a soma de um número infinito de coisas infinitesimalmente pequenas. Uma forma de visualizar isso é colocando o símbolo de integral, que, nesse caso, vai de a até b. Ah, nós vamos aprender isso mais profundamente depois. Mas, nesse caso, isso daqui é uma integral definida, ok? De f dx. A gente pode fazer alguns paralelos aqui. Você pode ver o símbolo de integral como a notação sigma, o símbolo de somatório. Mas, em vez de realizar a soma de um número discreto de coisas, você está realizando a soma de um número infinito de coisas infinitamente finas. Por isso, em vez de Δx, agora você tem dx, que são coisas infinitesimalmente pequenas. E essa é uma noção de integral. Isso aqui é uma integral. Agora, o que torna o cálculo interessante é usar essa noção de limite. Mas o que torna ainda mais poderoso está conectado com a noção de uma derivada, que é uma dessas coisas lindas da matemática. Como a gente vai ver no Teorema Fundamental do Cálculo, essa integração, a noção de uma integral, está intimamente ligada à noção de uma derivada. Na verdade, a noção de uma antiderivada. No cálculo diferencial, nós podemos olhar para uma função e determinar sua derivada. Assim, encontraremos a derivada dessa função. Mas também podemos olhar para a derivada de uma função, e no cálculo integral nós vamos fazer isso. Nós vamos pegar a derivada de uma função e, através da integral, descobrir a antiderivada, ou ainda, a função que tem essa derivada. Como a gente vai ver, tudo isso está relacionado. A ideia da área abaixo de uma curva, a ideia de um limite de somar um infinito número de coisas infinitamente pequenas e a noção de uma antiderivada. Tudo isso vem junto em nossa jornada no cálculo integral. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo o que a gente conversou aqui. E quero deixar aqui para você um grande abraço e falar que te encontro na próxima! Tchau! 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 Tchau!